E aí galera do YouTube, tamo junto, tô aqui no centro de Corvelo aqui galera Vou mostrar aqui um pouquinho, mais um pouquinho da cidade pra vocês né Até na funerária tá cheia hoje E agora perto do Bordeiro aqui tem Semar Porra de um sombretão Semáfora ali é um minuto Ainda segundo a bela É Dom Pedro II galera, tem sinal agora até sair na... O trevo da Santa, rotatório da Santa né no caso É a praça perto do Denis E aí E aí E aí E aí A manida via forte galera, tá aí a quarta-feira Virar aqui né, que eu tô caminhando embora Olha, até assustei galera, a rotação de ir pra cima ali A rotação vem pra cima ali, já tá doido, vem rápido Virar aqui passa a pé do irmão Torentina né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu já tô na Vila de Lourdes galera Agora vou passar ali dentro do Bela Vista né Bairro Bela Vista Vou sair lá na BR de novo Vou sair aqui no caique Vamos virar a esquerda aqui Vamos trocar aí, tem cheio de criança brincando ali A galera brinca mesmo, criança adora brincar A galera brinca mesmo, tem cheio de criança A galera brinca mesmo, tem cheio de criança A galera brinca mesmo, tem cheio de criança Aqui tô no Bela Vista galera Bairro Bela Vista Bairro muito bom de se morar em Povelo galera Os melhores bairros Aqui na frente Eu vou entrar para o bairro Mato do Engenho Ou Bela Vista 2, como preferir A galera brinca mesmo A galera brinca mesmo Seu outro bairro Que coainha A galera brinca mesmo Eu falei do Engenho Eu vou sair lá pelo mar de mim É, o Martin Minas é aqui Agora vamos pegar aqui, aqui tem o Sesc do lado esquerdo, o lado esquerdo aqui é o Sesc e o lado direito é o Martin Minas Vamos pegar a BR aqui A BR é um tapete, só acelerar, não tem barco, não tem nada Lisinha, lisinha, lisinha Aqui eu ando a 100, esse carro aqui vai até do 180, mas eu não vou andar nisso não Quando é 100 por hora, tá bom, isso também é que é isso não Aí que beleza, olha o tapetão Agora é 8 horas da manhã, só no tapete Mas tá um calorão agora, galera, 8 horas da manhã Tá parecendo a hora do almoço Mês passado Falei com a galera aqui perto de casa que mês de setembro é o mês mais quente E vai até o final do ano, enquanto não começar a chuva, não melhora É, viaduto com a M619, agora vou dar uma quebrada direita aqui, né Embora pra casa Quem gostou do vídeo aí, galera, já deixa o like aí pra ajudar, beleza? Deixa um comentário Pode compartilhar com os amigos aí, né, com a família E tem o QR Code aí, quem quiser fazer uma doação aí, hein Quem quiser fazer uma doação aí, ó Pra ajudar na gasolina da moto É, tô pensando lá em Código Nesse final de semana Vou lá gravar um vídeo pra galera aí Ô, Carvalho Prontinho, galera, cheguei em casa, beleza? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau